A Dastel, a internet em fibra ótica de Flórida Paulista, agora com planos de 50 a 300 megas. São quase 10 anos em Flórida Paulista e você pode confiar, ainda não é nosso cliente. Faça seu pedido de instalação e para você que já é cliente a Dastel, peça já a migração. O melhor suporte técnico e equipe especializada. A Dastel, conectando você ao mundo.